É isso? No offline, eu não sei aqui, deixa eu olhar aqui. É, tem serviço, faz contrato, faz contrato. É tipo sidequest, você trabalha pros outros e ganha dinheiro. Aí, você pode usar o seu próprio equipamento ou você pode alugar o equipamento, entendeu? Que isso, velho? Mas o nosso contratado ali é lento, hein? Puta vida. É que o Drizzt tá fazendo bagulho no mó Snake depois que quando vier com a outra máquina pra pegar os bagulho vai ter que vir full Snake também. Olha o que o nosso contratado tá fazendo, ele tá passando o negócio no nada. Mas será que não é porque ele já acabou, não? Sei lá, é burro, mano. Eu acho que ele já acabou e ele tá fazendo essa manobra toda, sabe pra quê? Pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro. É que nem taxista dando volta, é isso que ele tá fazendo. Ó, vai chegar lá no final, ele vai terminar de manobrar e vai falar Terminei o trabalho. Olha lá, olha lá, eu falei! Que filha da mãe, velho. Filha da puta, mano. Vai, essas máquinas já foi, essas máquinas já foi, vai. Ah, agora tem que fazer a próxima etapa lá, que é seguir o caminho de cobra do Drizzt. Tá, agora tem que pegar o quê? A enfardadeira, não é? É, é, tem que pegar a enfardadeira. Não, tem duas máquinas aqui, pô. É a enfardadeira e depois a empilhadeira, não é? Então a enfardadeira parece ser a menor, não é? Eu vou lá ganhar um pouco de dinheiro, vou lá vender as coisas na fazenda, então, enquanto vocês terminem aí. Mas pega o trator pica, pega o trator pica pra ir lá. Não, mas o Ludi vai usar... Não, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou mandar, mas você quer colher ou você quer que eu mande o cara colher? Não, eu vou lá, eu tenho que levar o trator, eu não tenho trator pra colher. Não, a coletadeira tá aqui, pô. Ah! Primeiro, eu levo o trator bom, eu levo o trator bom. Não, o trator bom a gente vai ter que devolver, melhor usar o trator bom aqui. Cara, não precisa, a gente tá do lado do sítio já, mano. Sítio não, do restaurante. Apesar que, deixa eu ver quem tá pagando mais, deixa eu ver quem tá pagando mais. Quem tá pagando mais é o sítio, eu vou marcar o sítio no mapa. O sítio é lá na direita, ó, tá vendo? Tá piscando lá na direita, sem ar. Não, ó, elevador de grãos tá pagando mais, Ludi. Ah, não, não, é bem errado, esquece, esquece, esquece. Agora usa qual? Agora vai usar a enfardadeira. Ah, Ludi. Eu acho, eu acho, eu acho que é. Porque a outra é a empilhadeira, eu acho que essa daqui tem mais cara de empilhadeira. É, essa aqui, né, essa aí tem mais cara de empilhadeira, né. Ó, eu acho que essa daí vai ser aquela que vai transformar nos cubinhos, não é? É, eu acho que é também. Caralho, esse vai ser top, esse eu quero. É, aqui, o cubinho dela é quadrada, é essa aqui mesmo. Opa, Tiff, então não leva ainda não, não leva ainda não. Então, pera, então troca comigo, Ludi. Eu acho que vou até levar o pequeno, eu acho que vou até levar o pequeno também. Roda fina, não, o outro eu vou atrás do Driz, o Driz vai fazendo fire e eu vou empilhando, então. Tá, 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 tá. Caralho, eu tô cagando o feno. Tá, pode descer o feno? Tá funcionando, tá funcionando. Tá, 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 tá. Engraçado, pra mim não tá aparecendo, não. Eu acho que ele deixei o caminho aqui, ó. Não, mas não chegou no chão ainda, não. Ele tá produzindo, ó, eu tô cagando de pouquinho em pouquinho, ó. Ah, entendi. Tá quase saindo, tá na beirolinha, ó. Chegou a cartinha no correio. Pô, muito da hora, toma no cu, velho. Eita, pera que eu tenho que pegar de ladinho, velho. Não tem nem que ficar reto, olha que foda. É, você vai pegar e vai tacar pra dentro, né? É, ele, a rampinha vai de... Tem que descer essa porra, né? Mas depois tem que levar em algum lugar pra vender ainda essa merda? Não, não, não tem caminhão. Não, é só, eu acho que até onde eu sei é só enviado depois. Deixa eu ver o contrato. É, corte caquinho. Não, tem que levar pro celeiro, tem que levar pro celeiro. Mas eu acho que é nesse caminhão que eu tô aqui. Ah, tem que levar pro celeiro. Caralho, você tá saindo um tolocinho mesmo aqui. Então, mas ó, Patife, eu acho que não vai caber todos os cubos de feno dentro do seu caminhãozinho. Vai ter que fazer mais uma viagem. Não, mas pô, esse negócio é grande, velho. Mas vai caber esse campo oito inteiro? Não, 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 não. Não, não, não é o caminhãozinho, eu tô com um de pegar, é. Ele caga pouco feno, mano. Acho que aqui vai dar uns 10 feno no total. É, um cubo de feno. Aí peguei, ele já joga ali pra trás, ó. É, não, suave, cabe sim, cabe sim. É, eu não tô vendo o caminhão daqui, então... Tá sumindo os cocôzinhos, Patife? Tá, né? Não, não tá sumindo. Você dropa, eu pego ele e coloco ele no meu... Não, não, os cocôzinhos que eu digo a mancha no chão. Tá, tá sim, tá sim. A trilha de cocô some. Ó, que foda, velho. Olha que foda, olha que da hora. Caralho, Drizzi, esse computador é muito legal, velho. Isso é louco. Esse aqui, ele joga dois em pilha, velho. É muito da hora. Caralho, isso é muito da hora. Ai, Drizzi, você não fez todo o capim, caralho. Ah, é porque quando eu passei aqui, o cara tava terminando. Então, isso que eu ia falar também. Às vezes vocês podem ter a impressão que vocês fizeram tudo, mas tem a progressão da missão lá no contrato, né? Tem que olhar se fez tudo mesmo. Depois tem que passar ali de novo. É, não, mas a gente faz isso, a gente faz filinho, entendeu? Você vai na frente, eu vou atrás. Caralho, Drizzi, a gente é uma dupla incrível de fazendeiros. Não, caralho, nós vamos largar o YouTube e comprar 50 hectares de... Caralho, é muito satisfatório isso, viado. Eu tô muito feliz. Que coisa ridícula. Eu tô muito feliz, tá? É muito satisfatório pegar o cocôzinho do Drizzi, quando ele dropa o cocôzinho em cubo. Caralho, Drizzi, pior que você deixou coisa pra trás, hein, irmão? Vamos com calma, mano. Vai dar um trabalho depois. Puta que pariu. Eita diabo, atropelei o cocô. Putz, agora eu lembrei de uma parada também, hein? Olha que é. Como o Drizzi botou o tempo muito acelerado, o tempo que leva pra estragar o que tá pra colher é muito mais rápido do que pra ficar pronto pra colheita. Então, se você demorar muito pra fazer a colheita, estraga e você perde a prontação. É, eu vou diminuir aqui, mano. Relaxa. É, se tá pronto, diminui. Se tá pronto, diminui. Aqui, ó, tá cinco vezes já. Porra. Eu sou o senhor do tempo e eu sei que vai chover, tá ligado? Ô, Drizzi, vai fazer o seguinte. Vai terminando de sair, eu vou lá pegar o outro bagulho. Qual que é o bagulho que falta? Ó, eu contratei o cara aqui pra poder colher o nosso campo. Pô, a gente ia jogar oro-trek qualquer dia desses, hein, mano? O oro-trek é a sua maneira. Pior que eu tô sem o volante. Eu também tô sem o volante. Eu levei pra... Eu tava sem espaço em casa, levei pra minha mãe. Mas depois eu pego. Se a gente combinou, eu pego. E tem o loot, vendeu? Não, eu não tenho nem espaço pra usar o volante mesmo. Caralho, tamo trabalhando pros outros pra ganhar uma mixaria, véi. O cara vai ganhar um milhão de dólares com esses... A gente vai ganhar daí, meu Deus. O cara vai vender veno, vai exportar feno pra China. Vai vender feno extreme. Nunca me senti tão ousado quanto eu tô me sentindo nesse serviço. Pior que eu deixar a linha de feno passar a puta aqui. Mano, eu tô sentindo que a gente não vai conseguir concluir esse trabalho, véi. Vamos sim, nós vamos calar a boca de Vitor Lugero. Nunca duvidei de vocês, não, mano. Mas duvidou, duvidou sim. O maior cultivador... Não, isso aí eu não vou conseguir. Os maiores cultivadores de feno da história do feno aí, véi. Nunca vi cagar tanto feno. Você vai ver que o cara vai dar até um aumento, véi. Vai dar 11 mil pra gente. Mano, vai dar merda isso aqui. Eu tô sentindo que o cara no final não vai querer pagar a gente porque a gente fez mal feito, véi. Tá maluco, eu mato ele, véi. Eu faço ele comer esse feno. Não, não. Pagar ele paga. Só que se você fez mal feito, você vai ter que refazer várias etapas, tá ligado? Tipo, ali tá só 20%. Isso que eu achei estranho, tá só 20%. Ainda tá 20% só? Não, eu não sei porque eu já saí do jogo. Tá 20, tá 20 ainda. Eu já fiz mais 2 filetas antes. É, eu tô falando. Tá muito estranho, tá só 20%, mano. Será que não tem uma área do campo dele que não foi trabalhada? Não, mano. Até porque essa aqui a gente terceirizou uma parte do serviço. Caralho, tá muito estranho, tá só 20%, mano. Ó, não cortou uma parte do campo perto das máquinas. Acho que é por isso que tá dando merda. Tá todo mundo falando isso mesmo, Luiz. Tem um pedaço pra cortar lá do outro lado. É, é o que eu tô falando. Do outro ladão tá inteiro ainda. Porque qual que é a parada? Lembra que eu falei de que é bugado? O bagulho do trabalho do cara? Quando um campo não é completamente retangular, quando ele tem umas diagonais, às vezes acontece do funcionário não manobrar na diagonal. Entendi. Então ele faz uma linha reta e para de trabalhar, tá ligado? Tá. Eu acho que pode... E esse campo ele tem uma inclinação na esquerda ali. É, essa parte aqui, ó. Toda essa parte de grama que tá na direita aqui. Não foi feito nada, né? É, por isso. A polícia deve estar travada. E aí eu acho que... Começou na metade. Eu acho que provavelmente vai tipo assim, vai pular, sei lá, tipo 80%, de 20 vai pular pra 60%, 70%, sabe? Quando a gente fizer tudo direitinho, etapa por etapa. É, deve ser isso, a gente pular pra... Se não era pra secar, a gente empilhar, pelo amor de Deus, já tá seco. Não, acho que ele nem empilhava. É, não, também acho que não. Beleza, eu vou lá do outro lado cortar o que faltou e já secar. Enquanto o Driz vai fazendo os... Você não tá enfileirado aí? Aqui já. Ó, esse canto aqui tá todo enfileiradinho, Driz. Esse aqui eu acho que nem cortado foi, mano. É, eu acho que esse é o problema. Esse lado aqui não foi cortado. Ah, não, mas já tá... Eu acho que tá até virado já essa participar, hein? Ah, não, é esse canto aqui que eu tô... É, esse canto aqui ele não foi nem cortado, mano. Nossa, legal. Foi o que o funcionário fez, ele começou na metade. Caralho, velho, isso que dá terceirizar os bagulhos, né, mano? Ah, pior que tem que ser esse trator aí, viu, Driz? Eu acho que esse aqui... Deixa eu ver se esse aqui tem encaixe na frente. É, Driz, tem que ser esse aí. Essa aí. Ô, Driz. Troca aqui comigo. Troca esse aqui, dá pra fazer... Então, porque o meu só tem engate atrás. O seu tem engate na frente, só por isso. Esse meu aqui que faz... Termina de fazer esse aqui que o seu tá fazendo. Caralho, o seu trator é muito rápido, velho. Ah, não, não, pode... Ah, tá, você quer treinar? Deixa eu... É, eu quero continuar fazendo o bagulhinho. Beleza. Nossa, o trator é muito rápido, velho. Eu tô, tipo, me sentindo pilotando uma Ferrari, irmão. É louco. Esse aqui também é compensação, né, mano? Isso aí é só... Ah, bicicleta, velho. O trator dos Flins. Fiquei plantando essa, porra. O trator dos Flins. Nossa, cê é louco. Que isso, mano? Esse bagulho é muito rápido, tio. Cê é louco. Caralho! Foi da bomba, né? Confia. Confia, confia. Caralho, é muito lento. Patife, esse aí eu tava andando a 25km por hora pra fazer essa porra. Essa aqui anda 8, 11, 10. Nossa, olha isso. Quando você ativa... Nossa, que zoado. O quê? Quando você ativa fora do terreno, eu tô indo a 10. Ah, ele fala que é cru pra usar no contrato. Você viu que não dá pra usar na nossa... Se você ativa ele fora do terreno, fica esse veículo pra ser utilizado no contrato. Um bagulho assim. Eita, porra, isso aqui é muito lento, mano. Será que é isso mesmo? Tem que ir a 9 por hora mesmo? Ou será que eu tô cagando no barraco aqui? Tu não ativou o cruzeiro sem querer? Não. Ah, esse é o que é na frente e atrás? É lento mesmo, mano. É. Caralho, esse trampo aqui é desgraçado. Parece que o maluco demorou 7 dias. Eu tô a 5 por hora aqui, mano, com essa porra. Esse serviço aqui é nojento, mano. Puta vida. Ah, os caras tão falando que pra subir a porcentagem tem que entregar os feno, mano. Mas não entregou nenhum. Não, velho. Eu acho que é só por questão de etapa mesmo. Será? Deixa eu ver se agora já mudou. Não, não mudou não. Ih, talvez tenha que entregar o feno mesmo. Ai, velho. O terreno desse cara é... É uma desgraça, mano. Dois mil anos depois. Mano, aqui eu acabei de fazer o trampo que a gente tinha contratado alguém pra fazer. Nossa, o terreno do cara é muito torto. É muito torto o terreno desse maluco. Sério. Ai, é preciso urgente de um trator melhor, mano. Ao invés de ter comprado esses dois tratores, eu devia ter juntado dinheiro e comprado um... Puta, real. Real. Dá pra vender? Pior que não. Não, a gente fez tudo errado. A gente devia ter comprado um terreno menor, a gente devia ter alugado os primeiros equipamentos só pra fazer os primeiros trampos, acumular uma grana e comprar os equipamentos bolados, velho. Pô, nossa vida ia ser bem melhor. Caralho, será que não dá pra vender os veículos? Puta, que pariu, velho. Tem que ficar com esse demônio pra isso da vida? Tem, tem sim, Driz. Tem como vender. Quanto? 43K. Ah, ó, um deles a gente vende por 43 mil e o outro por 41 mil. Quanto que a gente pagou nesses dois? O de pneu grande é 59 mil. A gente vendeu os dois, dá 80 e poucos mil. A gente tem 40, vai pra 120 mil. Esse aí que você tá usando é 83 mil. Mas esse não é nosso, né? Não, então, mas é 83 mil. Não, ele é 120 mil. É porque ele é médio, né? Ele é aquele de 102 mil, não é esse? Esse outro é de 102 mil ali, ó. Não. Ele é médio. Não tem nenhum de 120 mil. Ah, é médio? Não é pequeno, não? É médio porque ele consegue colocar coisa na frente, ó. Aonde que entrega esses fenas aí? Você sabe, Putinho? É no... Tá com uma bolinha verde no mapa, onde é. Acho que é celeiro. Ó, esse trator é muito bom, velho. Sério. Quem me comprou um terreno pequeno, dois trator desse e um caminhão, filho. Acabou. Eita, Driz, lotei o caminhãozinho. Vou ter que vender um caminhãozinho, pelo jeito. É, lotei. Caralho. Eu tô indo vender os fenas. Vamos ver pra quantos por cento vai essa parada aí. Que verdade, tá bem, Pati. Vai até vir pra cá. Aí, cheguei. É aqui mesmo. Ué. Ah, ele cai pro lado. Então tenta posicionar mais na direita aqui. Ah, agora foi, agora foi. Era só colocar... Ó, se liga. Agora eu coloquei pra trás, ó. Vê se foi aí, ó. É, tem que posicionar. Vê quanto vai dar essa porra. Tá subindo, tá subindo. Puta vida. Será que vai chegar nos 50? Pra comprar uma caminhonete? Caralho, é muito dinheiro, viado. Caralho, ó. Deu bom, porra. Aí, plantando pra fazer o mogul certinho. Que isso, tio. Quanto? 6.900. É quase 7k, velho. Mano, é quase o que vai dar pra fazer na metade do trampo. É, não. Bem melhor. Eu vou terminar, inclusive, essa porra aqui. Tá, eu vou voltar lá. Na verdade, terminar não. Vou levar isso aqui. Vou ver quantos por cento vai isso aqui, velho. Ó, a gente vai comprar uma caminhonete agora, hein, mano. Você acha que vale o investimento? Não, eu venderia os nossos dois trator. Compraria. Porque só agora, se você... Ah, que esse não vai estar longo. É, aí você faz isso. Mano, vende os dois trator. Dá um TP lá. Compre um trator melhor. Então, mas é que... Que é preciso de um bagulho. Vai precisar de um bagulho pra ficar plantando e outro pra ele levar, tá ligado? Ah, é verdade. A gente precisa de dois trator mesmo. É, tem dois trator. É, então vamos juntar uma grana. É, dá pra gente fazer um trator quando dá pra comprar ou a caminhonete e um trator melhor. A caminhonete faz o que? Ela só transporta? É isso? É. Eu tô andando a 25 km por hora, velho. Uma velha... Com oxeoporose que corre mais do que isso. Pior que eu vou ter que chegar lá e voltar aqui. Não, mas a coisa a gente faz o seguinte. Eu deixo o trator azul aqui, você vai com ele e eu finalizo o job lá com o trator remelento. Aí você me devolve... Aí você leva com o trator azul e... Tu tá onde com o trator azul? Eu tô indo pro celeiro ali, eu tô quase chegando. Tô na fiação. Mano, que trampo levar esse bagulho pro celeiro. Puta vida. Olha a estradinha desgracenta que eu tô tendo que pegar com esse cabião gigante. Deixa eu ver. Eu nem consegui achar onde você tá. Mano do céu. Ah, tá aqui também. Parece uma lombriguinha. Eu vou sair, eu vou sair. Entra aqui, entra aqui no cabelo. Entra aqui, entra aqui. Tá, tá, tá. Essa porra. Deixa eu ver agora que ele tá pegando. Mano, eu tô andando a 25 km por hora. Tô andando muito que eu. Não, mas é porque olha como tá o carrinho. Ah, sim. Tá lotado de feno, velho. Vamos ver. Ah, deve ser aqui, ó, Drizze. Aqui onde eu tô, ó. Agora, onde que deixa? Deve ser aqui desse lado mesmo. Ah, é aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá a marca no chão, tá vendo? Ah, é aqui mesmo. Tem algum comando pra... Não, só tem em B. Ué. Sei, tenta aí. Aqui, ó. Descarregar fardos, Drizze. Tava aqui, ó. Só apertar Y. É, mas pra mim não apareceu, não. Ó, apareceu no menu. Apareceu no... Não, apareceu no... No tutorial, ali, ó. Na tela, né? É, pra mim não apareceu. Não, apareceu no controles ali. No F1 mesmo. Caralho, tio. Descarregue os fardos aqui. Ah, moleque. Fiz. Vê se aumentou a porcentagem lá. 52%. Aí, isso mesmo. Caralho, juta pra ti, filho. Eu tô lá colhendo... Colhendo... O cozinho quadrado. Vem, vem até a metade do caminho aqui. Você vai ter que voltar pra aí mesmo. Vem até a metade do caminho. Mas é até a metade do caminho pra fazer o quê? Pra pegar a cação. Porque, mano, mesmo que você vindo até aqui, você vai voltar até lá muito mais rápido do que até eu chegar. Tô indo a milhão, filho. 53 por hora. Só vamos. Aí, ó. Passa o atrelado. Mano, pelo amor de Deus. Vocês estão falando de iria de... Porra é atrelado. Diria de fazendeiro, porra. A gente vai... Porra é atrelado, velho. Passa o atrelado. Caralho, tô maluco. Cheguei, cheguei. Pode já dropar aí. Já pode dropar aí. E aí, meu atrelado. Pega, vê se consegue. Pega. Caralho, é muito rápido, velho. É muito rápido. Você só precisa contar essa porra rápida que eu vou tirar com as lentinhas. Beleza. Certinho. Ó, se liga, se liga. Você comprou a CNH, né, mano? Deu, 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 deu. Vou lá plantar o bagulho. Eu não sei se vai dar pra vender, né? Ah, deve dar, pô. Era possível. Vai, pô. A coisa você solta em cima e pronto. Passa o atrelado antes de plantar. Nossa, vou matar vocês, né? Atrelado é a carreta, o Elias tá falando. Aí, eu entendi mesmo. Passa a carreta. Passa a carreta. É, tudo carreta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tudo é carreta nessa porra. Ô, irmão, você tem que pegar o... A ceifadora. Pô, não tem como pegar a semente e levar até lá com o trator. Que semente que você quer? Da loja aqui, que essas caixas que estão na frente da loja? Não, você tem que pegar com a semeadeira. Pô, aí já economizava um trampo, hein, mano? Aí, Driz, deu certinho aí, ó. Vamos ver a grana, vamos ver a grana. Mano, tem uma caixa aqui na frente que eu não sei do que que é. É, adubo. Tá fazendo barulho. Não é adubo? Tem uma de adubo e tem uma de... É, porra, é cocô, né? Não, mas tem um rato se mexendo aqui dentro do fulano. Mano, sabe o que eu não pensei? Que eu vou ter que te levar essa carrocinha aqui, velho. Mano, os moleques perceberam o negócio aqui no chat. Dizem que é real. A gente tá há... Três horas... Ah, não. É, mano, tá muito lento o relógio. Tô com medo do serviço do cara. Não, serviço do cara não. Ai, meu Deus, eu tomei o trator. Santo, querubim. Fudeu. Que é, mentira. Mentira. Tomou o trator? Tombei. Onde? No meio da estrada. Ah, nem fudeu. Nem fudeu. E com a nossa caçamba? Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Voltou, voltou, voltou. Nossa, que alívio, cara. Nem fudeu. Meu amigo. Morri. Tratora milhão. Por que que tá com uma tampa essa porra aí? Eu tampei pra não entrar sujeira, né? No trigo. Muito legal. Pode crer, né, mano? Pra gente conseguir capotar a trigo. A habilidade, né, de tombar as coisas é foda, né? Quanto que de alato, viu? Deu mais quatro, meio pouquinho. A gasolina também é inútil, né, mano? Faz diferença nenhuma. Porra, daqui a boa hora vai acabar. A boa hora acaba essa porra. Tô esperando, né? Aí tem que comprar outro carro, né? Porque eu não vi nenhum pôr de gasolina. Meio do diário saiu sem ensinar a gente como é que coloca a gasolina. É, ele falou só que foda-se também e foda-se. Tipo, ah, isso é a gasolina, viu, pessoal? Ok. Aí lá, vamos nós. Sabe o que tá sendo o meu medo? A gente fazer tudo isso aí, quando a gente entregar pro maluco, não dá 100%? Fica, tipo, 98%? A gente vai ter que fazer essa parada devagarzinho? Não, eu acho que ele paga conforme a porcentagem, né? Tipo, a partir de estar na porcentagem, ele deve pagar sem precisar terminar, tá ligado? Mas paga... O equivalente, será? O equivalente. Acho que sim, não é possível que tenha que fazer 100%. A gente pagou 5€ pra manutenção de propriedade. Que? Mano, a gente tá passando um aperto financeiro desgraçado e o governo ainda tá arrancando o dinheiro da gente, velho. Você é o Brasil? Não, mas pior que a gente não tá no Brasil, velho. Brasil! Mostra a tua vara! Se fosse aqui, do jeito que a gente tá cuidando do nosso terreno, já ia estar o MTST lá, sem desgontar o assunto da nossa fazenda. A gente já tá invadindo. Já tá invadindo. A gente ia chegar lá e ia ter ocupação. Os caras... Tem uma galera puta lá. A gente chega lá e tá o Boulos lá. Tá o Boulos lá lá, compadre. O personagem do Boulos, velho. Então não é parte simulenta de verdade, se você não tem o MTST. Ai, piadas políticas, galera. A gente veio por aqui. Ah, foi boa. Foi boa. Dentro do espectro político foi uma boa piada. Mano, pior que eu tô secando. Será que eu tô destruindo? Ah, velho, eu tô destruindo o trabalho que eu já fiz, mano. Caralho, que odiável isso. É, eu terminei a parte de fenar o caminho de rata aqui. Você fez os cocôsinho tudo? Ah, pra quê? Pro final sim, não sei o que você fez. Não, então, vem pra cá, vem pra cá. Pra onde eu tô aqui, ó. Nesse canto que tava bugado aqui, ó. Vai precisar fazer tudo de novo, porque eu tô tendo que destruir, porque eu não tinha secado o bagulho. Aí, destrói mesmo. Olha que filha da puta aqui, jogo do maldito, velho. É, pra cá terminou tudo. Não tem mais o que fazer, não. Beleza. É pra cá mesmo. Não, esse aqui é o canto. Tá, você tá transformando agora. Eu já sequei, você tá fazendo o cocôzinho. E aí eu tenho que fazer o quê agora? Não, eu já tô transformando o cocôzinho em feno. Ah, tá. Então eu tenho que pegar o tratorzinho. Pera aí. Jogo legal aí, só tem merda, feno. É, fazenda, Felipe. Você não manja nada, velho. Não mesmo, eu sou um rapaz de urbano. Vergonha. Não tem nem vergonha de falar isso. Moleque de apartamento. Ah, e você, por acaso, é só uma fazenda, né? Você é o Beto Carreira, por acaso. Valeu, estômago. Você é o Pati. Eu sou da roça, rapaz. Ah, é, sim. Eu nasci em Minas Gerais. O maluco lá tá plantando? Ah, mentira, que o maluco não tá plantando porque tem um... Ah, eu tô de sacanagem. Sério? Que o maluco tá recebendo salário e não tá trabalhando? Ele tá parado porque tem um trator na frente dele. Porque eu deixei a... Tô na puta que pariu. Nossa, ele nem começou, velho. Mano, você acredita? A gente pagou 2 mil já pra essa... Concluiu o quê, demônio? O que você concluiu, filho da puta? Pera, já plantou? Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha o que o filho da puta plantou, mano. É só esse cantinho, velho. É sério, não é? Mano, foi mais de 2 mil pra esse arrombar, velho. Meu Deus, ele é só canola o campo, nem fudendo. Olha lá, agora vai. Olha aí, abaixou? Foi, não, ele abaixou. Calma, tá indo. Agora foi, alinhou. Caralho alinhado do tríceo. Tomar no cu também, né, mano? Fiquei puto, velho. É, tem que vistoriar, velho. Trabalhador, trabalhadora foda. A gente já pagou 40 vezes os malucos. O cara, a gente pagou o cara, ele fez uma fileira do nosso terreno de 40 hectares e foi embora. Ah, mentira, que ele não anda aqui por causa do buraco no chão. É sério que vem ver se eu travou? Nossa, ele vai capotar o bagulho. Ah, não, é você que tá. Não, não sou eu, não. Eu só entrei aqui, mas é ele que tá pilotando. Voltou, voltou? Ele vai colocar onde ele tinha... O que você tá fazendo, desgraça? Eu tô te pagando, velho. Ele tá enrolando, ó, tá? A função dele. Foi, agora foi, agora foi. É, Pati, eu não vou terminar essa porra hoje, não. Vai tomar no cu de... Eu tô puto agora. Tem muita coisa aqui, velho. É muito cocô! Não, vamos, eu acho que vai salvar do jeito que tá. Tá na sua máquina, eu acho, né, essa porra? Tá, tá, tá. Não, a gente termina, é o nosso jogo cópia, esse aqui. Espaço salvar jogo. Ah, parece que tem que dormir, tem que dormir, o Budjaro falou. É isso, é isso, é isso, é isso. A gente nem tem casa, mas eu dormi onde? Ah, então, não faz sentido, né? O que é isso, é isso?